Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu galera, bora para o vídeo. Essa parte até da introdução tem algumas coisas que a gente já falou, outras que eu não sei se eu já falei com todo mundo, acredito que eu já tenha falado com todo mundo, mas eu vou repassar rapidinho essa parte da introdução. para essa disciplina especificamente mesmo, porque tem as datas, algumas coisas diferentes. E depois, ó, eu até acredito que eu esteja com o meu calendário aberto. Não estou. Deixa eu abrir o calendário aqui também. Não é essa, é essa. E a gente tem aula, uma aula basicamente que começa aqui às 17h50, né? Já passou 15 minutos aqui do começo, só que ela vai até as 9h20, né? Então, aula das, às 9h20 não, até as 8h50. Então, uma aula das, uma aula de exatamente 3 horas, né? Das, vamos botar das 6h às 9h aqui, é bastante tempo, tá pessoal? É, eu acredito que talvez a gente vai ter que dar uma dosada aí para o pessoal não dar aquela morrida, né? Porque 3 horas aguentando eu falar vai ser bem difícil. É, mas vamos ver como é que a gente faz isso daí, tá? Só para, só para constar aqui, a gente, a gente tem essa aula super longa aqui. É, eu, obviamente, é, eu já separei várias coisas, né? Então, hoje, se fosse só essas duas primeiras aqui, eu daria só aula de introdução. Essa daqui que a gente fez praticamente em todo o resto da semana, né? Ah, mas como a gente tem 4 aulas hoje, então, é, a gente já vai ter, é, é, um pouquinho de conteúdo hoje também. É, na verdade, é a minha sexta-feira, acho que está sendo a, a, o dia da semana que eu estou mais avançando com as matérias, né? Porque, por exemplo, robótica, eu já dei aula de introdução aqui, então, aqui a gente já avançou um pouquinho. Máquinas de elevação e transporte, eu vou avançar aqui. E fenômenos de transporte, eu tive um problema que não deu para dar aula aqui. Eu vou ter que dar a primeira aula aqui, senão eu estaria avançando também. Mas, beleza. É, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Estamos oficialmente começando o curso de máquinas de elevação e transporte. É, essa disciplina é uma disciplina muito bacana, é, porque ela é uma disciplina bastante aplicada, né? Não tem nenhuma matéria nova aqui para vocês. Tem, simplesmente, aplicação de várias matérias de várias disciplinas que vocês já viram. É, e a única coisa nova que a gente pode ter, que um pouco são questões de normas ou questões práticas aí, é, desse meio das máquinas de elevação e transporte, e alguns procedimentos padrão para fazer algumas coisas. É, mas, é, o básico mesmo que a gente vai utilizar são coisas de várias outras matérias que a gente já viu. Então, inclusive, um monte delas sou eu mesmo que dou. Então, é, de teoria, nada de muito novo aqui, tá? E eu acho isso bem legal, bem legal, porque engenharia tem que ter matérias aplicadas mesmo. Eu acho bem bacana. É, bom, minha apresentação pessoal aqui, esse sou eu, né, o Madin. Ah, tenho 35 anos, sou casado, sou pai, sou engenheiro de controle de automação, mestre de doutor em engenharia mecânica, tenho pós-doutorado em engenharia mecânica, tudo pela Unicamp, e atualmente sou professor de vocês, na PUC Campinas, com bastante orgulho, e consultor particular em vibrações, caso alguém precise do serviço, é só entrar em contato. Nosso calendário, pessoal, nós teremos aulas síncronas, todas as sextas-feiras, de 6 de agosto, que é hoje, até 10 de dezembro, com exceção de algumas datas aí que temos feriados, então, ou outras atividades. Na verdade, aqui não é 20, aqui eu já comecei errando, aqui é 24 do 9. Vou dar uma verificada nessas datas aqui, deixa eu ver, antes da gente passar por isso. Outubro, tá vendo, não é 11, é 15. É, essa aqui tá bastante errada, isso aqui é 15 de outubro, é, 15 de outubro eu nem lembro o que que é, mas eu sei que é recesso, é dia do professor. Porra, não vou atender agora não, meu, vou parar com isso. Professor e 11 novembro, não temos esse, essa data aqui, tranquilo. Ah, que coisa. É, então, vamos começar de novo aqui. É, a gente vai ter aulas sincronas todas as sextas-feiras, dia 6 de agosto, dia 10 de dezembro, menos essas duas datas aqui, dia 15 do 10, é dia do professor, e dia 24 do 9, é, a gente vai estar tendo a semana integrada, então também não tem aula. As outras datas todas teremos aula. Avaliações, é, no dia 1º de outubro a gente vai ter a nossa primeira avaliação e no dia 12 de novembro teremos a nossa segunda avaliação. Avaliação, tá, porque é isso, até vou pegar aqui que eu acho que tem mais feriado aqui, deixa eu fazer direito esse negócio, peraí. Ah, lasqueira. Tá aqui, ó, tem um recesso dia 15 do 11, é na semana do dia 15 do 11, não é dia 15 do 11. É, quer ver? Na semana do dia 15 do 11, nós estaremos no dia 19 do 11, não sei o que que é aqui, mas tem um recesso aqui, deixa eu, deixa eu ver direito isso aqui. Mas que coisa, viu? A gente diz que dá pra fazer as coisas cansadas. É. Novembro. Não tem, é dia 15 do 11 mesmo o recesso, então não tem, deixa eu ver aqui, novembro, outubro dia 15, setembro não tem nada de sexta, e agosto também não tem nada de sexta, é só dia 15 de outubro mesmo, então aqui tá certo, ganhamos uma aula, pessoal, olha que maravilha, então aqui, deixa eu mudar o meu planejamento aqui. Então aqui, deixa eu ver aqui, dá pra andar de sexta. Aqui não tem nos recesso. Então eu vou passar P2 pro dia 15. as coisas de louco aqui P2 aqui depois eu vejo o que a gente vai fazer aqui então vamos voltar aqui P2 para a semana do dia 15 semana do dia 15 outubro, novembro seria do dia 19 agora sim galera deixa eu ver aqui que chegou um chat agora chatas boa noite agora sim, então vamos lá as avaliações, a primeira dia 1 de outubro e a segunda dia 19 de novembro depois do dia 3 de dezembro a gente tem a nossa recuperativa caso alguém precise de avaliação recuperativa agora eu estou encanado com essas datas aqui caramba viu vamos ver agosto, setembro, outubro dia 1º é sexta mesmo, está certo dia 19 de novembro outubro, novembro 19 de novembro é sexta também 3 do 12 é sexta também agora está certo saco aí beleza, então esse é o nosso calendário tá pessoal nossas avaliações então vão ser repetindo aqui no dia 1º de outubro 19 de novembro e 3 de dezembro 3 de dezembro se alguém pegar a recuperativa espero que vocês não precisem dela e uma observação importante aqui esse calendário ele vai ser seguido não importa se a gente ficar 100% em regime remoto ou se houver uma retomada do regime presencial em algum momento aí do semestre em tempo de isolamento pessoal então tem aquela questão aqui deixa eu perguntar eu já fiz essa fala do tempo de isolamento com todos vocês ou não? ou tem alguém que? orra tá bom vocês viram que caiu, né? opa vocês viram que caiu, né pessoal? ai que coisa deu um bug deu um total aqui, né? bom estou de volta pessoal meu Deus do céu, cara então o que eu ia perguntar pra vocês é o seguinte é eu já falei com todos vocês sobre essa questão da do retorno aí ou teve alguém que não não ouviu essa fala ainda da turma? acho que já falou com todo mundo acho que já, né pessoal? então não vou ficar repetindo isso aqui porque também não faz muito sentido, né? acho que a gente já conversou sobre esse negócio de voltar não voltar e tudo mais o que vai acontecer é que a gente vai ter aulas sincronas e gravadas usaremos o Teams e o Canvas calendário fixo pra ambos os cenários a presença vai ser pela lista de controle do Teams e aqui sim o tempo de aula é muito importante pra nós porque eu acho que vai ser vai ser muito pouco produtivo se a gente esticar até o final das três horas em todas as aulas, né? acho que talvez a gente vai eu vou tentar fazer um híbrido aí de jogar um pouco de tarefa pra vocês a gente fazer exercício junto alguma coisa assim porque três horas de aula três horas de eu falando não é pra qualquer um então vamos vamos fazer dessa forma deixa eu ver se tá tudo certinho aqui no Teams que agora eu encanei também aparentemente tá é pronto dinâmica de aula, pessoal as nossas aulas serão síncronas e gravadas a presença vai ser contabilizada na aula síncrona pontualidade será essencial pra nós então a menos que aconteça tudo igual que tá acontecendo hoje a nossa aula começa até oficialmente às 17h50 então eu vou esperar o pessoal entrar até às 17h55 e às 17h55 invariavelmente eu começo tá sobre as nossas avaliações teremos duas avaliações peso igual pras duas então a sua nota final vai ser avaliação 1 mais avaliação 2 dividido por 2 caso você precise de recuperativa os pesos são 80% da nota do semestre mais 20% nota de recuperativa pra dar sua nota final nota final maior ou igual que 5 você tá aprovado menor ou igual que 5 depois da recuperativa menor que 5 depois da recuperativa não está aprovada pra ser aprovado então você precisa de uma nota final maior ou igual a 5 e presença maior ou igual a 75% com relação ao isolamento pessoal avaliação vai ser aplicada via canvas nas avaliações iniciando-se no dia e horário da aula de avaliação e o aluno terá 24 horas pra resolver entregar a atividade individualmente eu vou ficar disponível no horário da aula para a solução de dúvidas referentes a avaliação caso haja necessidade a gente pode esticar um pouquinho essas 24 horas aqui pra todo mundo conseguir se aplicar legal pra prova o presencial seria uma avaliação dada em sala de aula e aí a gente já teve aquela conversa sobre dar em sala de aula via canvas também mas quando chegar lá no presencial é que a gente vai ver isso aqui sobre a ética em reuniões online só pra ficar dito todo mundo mantém o comportamento adequado mantém o microfone desativado se não estiver utilizando vistam-se adequadamente caso forem utilizar a câmera não prejudiquem os colegas ativando o mudo ou excluindo os da sala mesmo que o recurso esteja disponível fiquem presentes perante o dispositivo que vocês estiverem utilizando mesmo a aula sendo gravada e sobre o estudo em geral sejam os protagonistas do conhecimento de vocês de novo sobre a pontualidade a aula vai começar no máximo 5 minutos após o horário oficial a menos que ocorra alguma coisa por exemplo energia, internet e coisas assim a presença ela será computada através da lista de participantes da aula que a gente já fez em outras aulas então vocês já sabem como que funciona e em avaliações todas as avaliações deverão ser feitas e apresentadas dentro do que vocês sabem fazer tudo que for escrito nas avaliações deve ser muito bem justificado e caso haja suspeita de cola a avaliação será anulada em caráter irrevogável portanto não vamos colar nas provas vamos fazer direito com relação aos livros pessoal eu escolhi dois livros aqui que eu acho que ajudam bastante um deles a gente tem na biblioteca virtual que é esse livro do Hibbler aqui estática mecânica para engenharia 14ª edição e tem esse livro aqui que é bem antigão mas você acha na internet que é o livro do Rudenko é um engenheiro da união soviética e o livro dele foi traduzido para o português nessa época aqui ele é um livro bastante antigo mas tem algumas coisas interessantes sobre métodos de estamento guinchos coisas assim até o livro chama-se máquinas de elevação e transporte por um motivo essa disciplina que inclusive nos lugares que ela é dada sempre esse livro aqui é uma referência para nós ele é uma referência ambos aqui acho que mais o Rudenko ele é uma referência para quem quer se aprofundar mais na área eventualmente de trabalho na área precisa saber um pouco mais aí sim acho que vale a pena pegar correr atrás desses livros aqui senão com o que a gente vai ver em aula os materiais de aula mais slides exercícios e tudo mais vai ser o suficiente para conseguir passar na matéria tranquilamente beleza não sei se algum de vocês tem perguntas acredito que está bem tranquilo a questão do cenário do do calendário das avaliações tudo mais e agora pessoal a gente vai começar a entrar um pouquinho realmente na disciplina então vamos fechar isso aqui então Bruno ela não é não é absolutamente difícil sabe não é aquelas matérias de arrancar os cabelos assim mas tem alguns detalhes que a gente vai ter que pensar e tem algumas tem algumas coisas que a gente vai ter que recuperar de outras matérias principalmente de mecânica dos materiais lá vocês não fizeram mecânica dos materiais comigo né acho que vocês fizeram com outro professor vocês fizeram antes de eu entrar talvez foi acho que foi com o Fábio se eu não me engano pode ter sido mesmo não não tem problema assim é é mais mais pra lembrar mesmo mas é a matéria mecânica dos materiais já é uma matéria bastante difícil assim ela tem muito detalhe muita coisinha que é chatinho deixa eu abrir aqui a nossa aula de hoje ela é bem interessante na verdade eu acho bem bem legalzinho então vamos lá vamos começar aqui eu vou começar falando um pouquinho sobre a emenda da disciplina uma coisa que eu já percebi é que as emendas das disciplinas na PUC porque elas às vezes elas não são elaboradas exatamente pelo especialista da disciplina então tem algumas coisas que ficam dentro algumas coisas que ficam fora enfim mas a gente corrige isso durante o curso da disciplina então a emenda está assim estudo os mecanismos de elevação de carga mecanismos de direção e estrutura de carros aqui são carros de carga não é veículo carro tipo palio essas coisas é mecanismos de translação modelos matemáticos e realizam projetos de pontos rolantes essa questão do projeto aqui acho que é isso aqui mostra claramente que não foi talvez nem alguém da PUC que fez isso aqui né porque como é que você vai fazer um projeto de ponte rolante se você é não tem nenhum laboratório que tenha uma ponte rolante não tem nada não tem muito como fazer né mas enfim então essa parte do projeto um projeto completo a gente não vai fazer mas a gente vai olhar para vários aspectos aí que eventualmente servem para um projeto de pontos rolantes mas servem para outros mecanismos também outras formas de içamento aí né então são igualmente importantes nosso conteúdo pessoal conceitos e componentes básicos de gruas configurações de gruas e guindastes tipos de cabos cargas forças potência de componentes estabilidade ou tombamento gruas móveis gruas de torre guindastes freios e controles de sistema de carga e tem mais algumas coisas que permeiam isso aqui né então para você conseguir estudar por exemplo estabilidade ou tombamento a gente vai ter que entrar um pouquinho lá em mecânica dos materiais a gente vai ter quando for olhar gruas de torre guindastes a gente vai ter que mexer um pouco com sistemas de polia tem sistemas de freio tem sistemas de controle de carga que a gente vai ver lá no finalzinho do curso né como que eu bolo um controlezinho como que eu mexo no controlezinho para para transportar uma carga evitando movimentos excessivos ali que podem vir a tombar a estrutura como que eu reajo quando tem como que se chama carga de vento por exemplo enfim essas coisas todas a gente vai ver inclusive acho que carga de vento nem está listado aqui mas a gente vai ver sobre a disciplina ela como eu falei para vocês é uma disciplina de aplicação de conhecimentos né então a gente vai utilizar conhecimentos de mecânica dos materiais resistência dos materiais A e B dinâmica e B para o estudo de comportamento de sistemas de levantamento e deslocamento de cargas aqui a gente vai ver as formas de se movimentar cargas sem provocar falhas ou tombamento nas estruturas devido a cargas estáticas dinâmicas geometria ou fatores externos como o vento e tem outras coisas que tem que ser pensadas por exemplo estabilidade de solo enfim alguns mecanismos de segurança de dispositivos tem muita coisa que é muito muito bacana né e são coisas que você começa a ter noção só quando você realmente tem contato com essa disciplina antes não é que você não saberia mas você nunca parou para pensar né então por exemplo você pega uma grua daquelas sabe aquelas gruas em formato de T assim que o pessoal usa muito para construir prédio ela tem uma proteção contra a rajada de vento na qual você você ela tem uma ela consegue girar assim né e quando você está sob rajada de vento você tem que deixá-la livre você tem que desvincular ela da torre para ela girar e ficar na direção de menor resistência ao vento possível né porque se ela ficar perpendicular ao vento o vento derruba a torre então tem tem vários detalhes assim que são bem legais nessa disciplina a gente vai ver também diversos aspectos referentes ao processo de estamento e deslocamento de cargas e a gente vai realizar alguns dimensionamentos que buscam evitar primeiro tombamento de estruturas que é muito comum né acho que todo mundo já viu um meme aí na internet que tem um guindaste tombando um guincho tombando alguma coisa assim uma torre sei lá falhas estruturais causadas por grandes tensões que entra na mesma entra na mesma como que falam no mesmo critério aqui né quer dizer você tem uma uma carga máxima que você pode atingir e essa carga máxima ela vai ser dada por uma configuração espacial do seu mecanismo de estamento então essa carga máxima ela pode ser limitada ou pelo tombamento da estrutura quer dizer se você passar de um determinado ponto a estrutura tomba ou pela falha estrutural né por exemplo vamos dizer que é uma estrutura que está fixa ao solo nem por isso você pode colocar qualquer esforço nessa estrutura dependendo do esforço que você colocar você pode vencer a tensão de ruptura de algum material ali e aí você se você tem uma falha essa falha ela se torna catastrófica né então tem você tem sempre alguns limitantes aqui pra carga que você pode causar na estrutura você pode também ter falhas causadas por grandes deformações né quer dizer você não teve nenhum rompimento mas você chegou a ter uma deformação tão grande de algum elemento estrutural da sua da sua do seu mecanismo aí da sua grua alguma coisa assim que você pode ter algum tipo de falha por exemplo você pode ter alguma queda do da carga ou você pode ter a carga trombando com a estrutura isso causa isso causa vários vários e vários problemas também falhas causadas por cargas falhas causadas por cargas presentes no ambiente principalmente carga do vento né então por incrível que pareça o vento ele é capaz de derrubar as coisas e a gente vai dar uma olhadinha em carga de vento falhas causadas devido a características dinâmicas das estruturas então você pode ter ali uma oscilação em frequência natural oscilações em frequências naturais elas tendem a se amplificar e se eu tiver um tipo de amplificação eu posso é causar alguma falha na estrutura seja uma ruptura seja um tombamento eu posso eventualmente um trombamento eu posso eventualmente causar alguma coisa uma falha indesejada e eu posso ter também forças dinâmicas diversas então eventualmente você vai fazer uma manobra de deslocamento de carga e você tem uma velocidade máxima que você pode com que você pode fazer esse deslocamento dessa carga porque se você passar dessa velocidade você pode causar uma força dinâmica ali e essa força dinâmica ela também pode causar a falha da sua estrutura bom feita essa primeira introdução aqui a gente vai passar por uma revisão básica da parte de estática a matéria que a gente chama de mecânica dos materiais aqui no nosso curso ela também é conhecida como estática na verdade o nome mais comum dela é estática ela é uma parte da física mecânica na qual os corpos permanecem em equilíbrio por isso que chamamos de estática então você tem até nos livros internacionais você tem lá física mecânica estática depois física mecânica traço dinâmica que é onde os corpos não estão mais em equilíbrio aí você tem a dinâmica aqui a gente vai trabalhar com o equilíbrio de corpos rígidos beleza então o corpo rígido é aquele corpo que não assume nenhuma deformação ou se houver deformação a hipótese é que essa deformação é tão pequena que ela não é influente no problema e aí a gente vai trabalhar com a hipótese de equilíbrio essa hipótese de equilíbrio ela pressupõe que os corpos estejam é é o que a gente chama em equilíbrio o que é um corpo em equilíbrio não necessariamente ele é um corpo que está parado não necessariamente ele é um corpo que está em repouso normalmente as coisas vão estar em repouso aqui mas para a gente ser justo eu consigo estudar com essa com essa teoria de estática eu consigo estudar corpos que estão se movendo por exemplo em velocidade constante sem aceleração então se ele está se movendo na velocidade constante eu também consigo aplicar as leis do equilíbrio da estática da mesma forma difícil é garantir que a velocidade é constante mas se você consegue aí você pode aplicar para qualquer corpo em equilíbrio a gente tem algumas equações que tem que ser válidas então quer dizer se o corpo está em equilíbrio quer dizer que ele não vai acelerar e se ele estiver em repouso então ele está em repouso e se ele estiver se movendo ele está a velocidade constante de qualquer forma ele está em equilíbrio quer dizer que a velocidade seja ela nula ou não ela não se altera para qualquer corpo em equilíbrio eu tenho essas equações aqui primeira somatória das forças em x igual a zero depois somatória das forças em y igual a zero depois somatória das forças em z igual a zero depois somatória dos momentos em x igual a zero depois somatória dos momentos em y igual a zero e por último somatória dos momentos em z igual a zero então eu tenho somatória de forças em todas as direções e somatória de momentos em todas as direções tem que ser nulos. Se essas seis equações não forem obedecidas, o seu corpo não está em equilíbrio, não tem como. E o importante aqui é a gente esclarecer quem são x, y e z, porque senão a pessoa pensa que o x é horizontal, o y é vertical, o z é saindo da folha, ou o x e o y são o plano horizontal e o z é para cima. Não necessariamente. Fazendo uma definição mais formal aqui, x, y, z e z são direções independentes de uma base que a gente chama de ortonormal, que possua qualquer orientação no espaço. Primeiro, o que é uma base ortonormal? É uma base formada por três vetores, esses três vetores têm tamanho 1, daí vem o nome normal, porque a norma deles é 1, e orto vem de ortogonal. Então, esses três vetores têm que ser ortogonais. Então, imagina lá uma base x, y, z, você já imagina uma base que tem três vetorzinhos ali, unitários, e eles são todos ortogonais entre si. Então, o ângulo entre x e y é 90 graus, entre x e z é 90 graus, e entre y e z também é 90 graus. Você tem a base ortonormal. Mas, não basta só a base ser ortonormal. A gente está dizendo que isso aqui vale para uma base ortonormal que possua qualquer orientação no espaço. O que é orientação? É o ângulo, você pode girar essa base de qualquer ângulo que você queira. Então, eu posso aplicar uma rotação em torno do eixo y, uma rotação em torno do eixo x, não sei o quê. Posso deixá-la toda torta no espaço lá, não tem problema. Se eu somar as forças e os momentos em torno das três direções dessa base ortonormal, eu tenho que obter sempre zero, sempre zero. E se eu trocar de base, se eu, para o mesmo problema, usar bases diferentes, as equações continuam valendo. Em quaisquer direções que eu some forças e momentos, eu tenho que ter um resultado de força líquida e momento líquido igual a zero. Caso contrário, eu teria aceleração. Então, isso basicamente é o que resume toda a parte de estática. Eu não estou fazendo aquela revisão de estática bem inicialzinha, nada, porque vocês já são alunos bastante avançados. Vocês já viram essa disciplina? Então, a gente não precisa passar tanto no detalhe, assim, cada coisinha. A gente já sabe fazer isso. Lógico que, por mais que a gente já saiba, eu vou revisar isso aqui com vocês com alguns exercícios. Escolhi alguns exercícios que trabalham alguns conceitos que eu acho que são importantes para nós aqui nessa disciplina. Lógico que tem outros exercícios também. A gente vai trabalhar hoje, por exemplo, como é a primeira aula, primeira semana, todo mundo está se acostumando com o ritmo aí de novo, a gente vai trabalhar com exercícios no plano. Mas, eventualmente, a gente vai precisar fazer equilíbrio de coisas no espaço, equilíbrio de corpos tridimensionais e tudo mais. E aí, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais essa estática aí e tudo mais, né? A parte legal da disciplina de estática... Deixa eu só arrumar minhas coisas aqui, que daqui a pouco eu vou precisar escrever na luzinha. A parte legal dessa disciplina de estática é que, se você parar para pensar, isso aqui é toda a matéria. A somatória dos forços em qualquer direção é igual a zero, a somatória dos momentos em qualquer direção é igual a zero. Acabou o semestre. Porém, isso aqui é a fonte de tanto detalhe, mas tanto detalhe, que a disciplina, a parte de estática, essas duas equações rendem assunto suficiente para você dar uma disciplina inteira. Na verdade, se quisesse dar duas disciplinas inteiras, também daria para dar, né? Porque é bem rico, é um assunto bem rico. Então, a gente vai partir disso aqui e nós vamos aplicar esses conceitos aqui em alguns exercícios. Então, olha só. Eu escolhi esse primeiro exercício aqui para a gente aquecer os motores. ele é simples, ele não tem carinha de simples, mas ele é simples, né? E a gente vai começar a resolvê-lo agora. Então, o exercício é o seguinte, ó. Determine as componentes verticais e horizontais das reações em A e F. A está aqui, F está aqui. As cargas verticais representam as cargas referentes ao peso próprio da estrutura. E a carga de 400 N, que é essa daqui, em B, representa uma carga resultante de uma rajada de vento. Isso aqui, evidentemente, não tem nada a ver com o que a gente vai estudar de vento mais para frente no curso. Na verdade, coincidiu de o enunciado ter essa descrição aqui que eu quis colocar para vocês só para a gente estimular um pouco a imaginação, né? E aí, a gente vai resolver esse exercício aqui. Então, eu vou pegar, vamos ver se eu consigo copiar essa figura aqui. E eu, normalmente, eu tenho ido para cá para fazer o... Cadê o Jamboard? Está aqui. Para fazer os exercícios, eu gosto um pouco dessa plataforma aqui. Vamos criar um Jamboard novo aqui. O título dele será Máquinas de Elevação e Transporte. E hoje é 6 de agosto de 2021. Então, depois eu disponibilizo isso aqui para vocês lá no Canvas também. E vocês vão ter a luzinha já copiadinha, bonitosa para vocês. Vou colocar um plano de fundo aqui com algumas linhas, para a letra sair um pouquinho menos horrorosa. Então, vamos copiar a imagem. Vamos copiar a imagem aqui. É, eu mando aqui. Cola a imagem aqui. Então, está aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue deixar um pouquinho menor. Não precisa ser tão grande assim. E vamos começar a resolver. 200% Então, nós estamos na aula do dia 6 do 8 de 2021. E esse aqui é o exercício 1. Então, a gente vai calcular as reações aqui em A e em F. Como que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai pegar... Primeira coisa, em qualquer exercício de estática que você for fazer, absolutamente a primeira coisa que você tem que fazer é o DCL, que é o famoso diagrama de corpo livre. Aqui nós temos uma treliça. E se a gente tivesse interessado no esforço de algum dos elementos aqui da treliça, aí a gente teria que fazer os cortes aqui na treliça. Ou fazer métodos dos nós para calcular o esforço elemento por elemento para chegar na treliça. Mas não é o caso. Nessa treliça aqui, ó. Então, você tem que ver que por mais que ela seja formada por múltiplos corpos, todos esses corpos estão em equilíbrio e ela está atuando como um corpo rígido só. Então, para eu fazer o meu DCL, eu vou desenhar um corpo rígido só que tem esta carinha aqui, ó. A carinha da treliça. Então, assim. Beleza. Esse aqui é o meu DCL. No meu DCL, eu tenho que colocar três coisas. Eu tenho que colocar as forças externas, que são as forças que agem no meu corpo, que estão descritas aqui. Eu tenho que colocar as forças de reação dos meus apoios. E eu tenho que colocar as cotas, né? São essas três coisas que vão no DCL. Essas notações, por exemplo, representação de vínculo, isso daqui não vai no DCL. Isso aqui não são coisas que vão no DCL. O DCL, por definição, ele tem que ser o seu corpo voando mesmo no espaço, tá? E se for um DCL de um sistema que tem vários corpos e você precisar separar esses corpos, cada corpo vai ter o seu próprio DCL e vai estar voando no espaço. Então, vamos desenhar aqui, ó. É por isso que chama diagrama de corpo livre, porque tem que ser só o corpo com as forças, né? E aí você tem uma boa noção de que a somatória das forças que atuam sobre o corpo, ela tem que ser zero, né? Porque você só vai ter um monte de força no corpo e o corpo voando. Se ela não for zero, o corpo vai voar para algum canto, né? Então, eu tenho aqui 250 newtons. Depois aqui eu tenho uma força de 400 newtons. Mais ou menos aqui, assim. Vou botar aqui 400 newtons. Aqui em cima eu tenho uma força de 500 newtons. Essas três de cima são de 500 newtons, né? Então, vamos lá. Eu tenho 500 newtons aqui. Mais ou menos aqui eu tenho mais 500 newtons. Newtons, newtons. Mais ou menos aqui eu tenho mais 500 newtons. E aqui no final eu tenho 250 newtons. Beleza. Aí eu tenho uma super cota aqui de 10 metros, né? E a gente vai ter que dar uma dividida nesse triângulo aqui e dar uma analisada nele, nesses triângulos, né? No caso, para entender as distâncias todas, né? Por exemplo, aqui, ó. Eu sei que para fazer, para calcular essa reação aqui, em F, vai ter uma reação. Vamos colocar as reações primeiro, vai? Depois eu falo das cotas. Então, eu tenho em F, ó. O que eu tenho em F? Em F eu tenho um rolete, né? O rolete, ele segura a reação na vertical, mas na horizontal ele não segura nenhuma reação. Quer dizer, essa rodinha aqui, ela é livre para rolar na horizontal. Então, eu só tenho uma reação na vertical, que eu vou, por opção própria, colocar para cima, mas você pode colocar na direção que você bem entender. Então, está aqui, ó. Eu vou ter uma reação em F, que eu vou chamar de Fy, porque ela é a reação no ponto F, que está na direção Y. Depois, eu vou ter aqui, no ponto A, eu tenho um pino. Então, o pino não segura nenhum momento, mas ele segura uma reação na horizontal e uma reação na vertical. Eu vou colocar ao meu critério também. Você pode colocar da forma que você achar melhor. Então, no ponto A, eu vou ter uma reação que eu vou chamar aqui de AX e eu vou ter uma reação para cima, que eu vou chamar de AY. De antemão, eu já sei que essa AX aqui vai dar negativa, mas depois a gente discute isso. Agora, eu sei que eu vou, para calcular essas reações aqui, eu sei que eu tenho algumas equações que eu posso utilizar. Lembra que aqui a gente está no plano, né? Então, se eu estou no plano, é bastante conveniente eu definir um sistema de coordenadas que eu vou definir, eu acho que está até aqui na figura, tem uma definição aqui, ó. O X está para cá e o Y está para cima. Eu vou fazer da mesma forma, né? Então, a gente tem o X para cá, o Y para cima, partindo do A aqui. Então, a origem está bem aqui, ó. Eu sei que essa distância daqui até aqui, ela vale 10 metros. E a gente tem algumas cotas aí, né? E o que eu preciso saber, por exemplo? Agora sim, para eu calcular essa reação F aqui, eu normalmente faço uma somatória dos momentos em torno desse ponto A. E aí, eu vou precisar do momento de cada força aqui. Então, eu preciso saber essa distância aqui, porque essa força aqui, o braço dela, é esse segmento aqui. Depois, eu preciso saber essa distância horizontal até aqui e essa distância horizontal entre essas forças todas aqui, ó. A distância horizontal entre elas. Pessoal, até deixa eu chamar a atenção para isso. Eu estou realmente fazendo o exercício como se vocês realmente já estivessem avançados nessa parte da matéria. Se por um acaso vocês falarem, ó, professor, não estamos entendendo, sei lá, por que que isso é o braço dessa força, por que que esse momento é assim, aí a gente volta e explica melhor. Cursor sumiu? Está aparecendo aqui na frente do Teams? Você está conseguindo ver ele? Deixa eu dar uns controles aqui. Estou vendo não, professor. Eita, prela. Espera aí, eu vou fazer o seguinte. Eu estou vendo, professor. É? É, professor, aqui também está normal. Eu vou fazer o seguinte, só para evitar problemas, eu vou descompartilhar a tela e compartilhar de novo aqui. Espera aí. Ah, é porque a rede está ruim. Compartilhar de novo. Cadê a tela? Pronto, eu compartilhei de novo. Voltou aí, será, meu cursor? Vou fazer assim, ó. Para mim aqui está aparecendo. Tá. Então, beleza. Se falhar aí de novo, Bruno, acho que o Bruno falou que não estava aparecendo. Se falhar aí de novo, você fala, Bruno. Eu acho que é minha internet aqui que nem... Agora que apareceu a sua tela para mim aqui. Ah, entendi. Obrigado. Imagina. Não, vamos... A gente vai tocando aí. Então, pessoal, se tiver por um acaso, vocês falarem, professor, não entendi por que você tirou essa cota, por que isso é braço dessa força, aí me fala que a gente retoma, tá? Não tem problema. Faz muito tempo que vocês viram essa matéria. Pode ser que tenha alguma coisa ficado para trás aí. E pode ser que eu esteja indo muito rápido também. Então, só vai dando feedback. Então, vamos lá. Eu sei que eu vou precisar dessa distância aqui, daqui até aqui. E eu sei que eu vou precisar dessas distâncias horizontais aqui, ó. Daqui até aqui, na horizontal. Daqui até aqui, na horizontal. Daqui até aqui, na horizontal. Então, vamos buscar isso aqui lá na nossa geometria. Aqui é legal, porque a gente tem, por exemplo, ó. Se você olhar para esse triângulo grandão aqui como um todo, a gente tem metade de um triângulo equilátero, né? Então, eu tenho 30, 60 aqui. Aqui tem que ser 90 graus. Então, eu tenho metade de um triângulo equilátero. Vamos ver se eu consigo rabiscar nele aqui, ó. Pera aí. Aí consigo. Então, tem 90 graus aqui. E dá para completar os ângulos aqui, ó. Aqui, ó. 60, 60. Tem 30 aqui. Aqui tem que ter mais 30. A letra aqui prejudica, né? 30. Aí, aqui são 90. Então, aqui são 30 graus também. Aqui são... Vamos ver se eu tenho um ângulo aqui. Eu não quero sair afirmando umas coisas estranhas. Mas aqui, por exemplo, ó. Aqui eu tenho 30, 30. Então, aqui são 120. Beleza? Aqui são 60. Aqui são 90 graus. Entre essas daqui. E aí, acho que a gente... A gente já consegue fazer umas coisas aqui. Dá para a gente... Eu não sei se essa daqui é exatamente 90 graus aqui. Mas se for exatamente 90 graus, que eu acredito que seja. Então, a gente vai ter 60 graus aqui. 60 graus aqui. E 30 graus aqui. Acho que dá para a gente assumir isso. Então, olha só. Voltando aqui para a nossa... Para a nossa... Análise aqui, né? Então, o que eu tenho aqui, basicamente? Eu tenho esse triângulo grandão, né? Que ele é metade de um triângulo equilátero. Então, se desse lado aqui vale 10 metros, isso aqui é metade da base do triângulo equilátero. Então, isso aqui vale 5 metros. E a altura do triângulo equilátero, ela também é bissetriz aqui, né? Ela divide o ângulo em duas partes e ela divide esse segmento em duas partes. Então, eu sei que este segmento aqui tem 2,5 metros. Este segmento aqui também tem 2,5 metros. Fechando os 5 metros aqui. Porque aqui são 10 metros. Certo? Depois disso, o que acontece aqui? A gente vai ter que dar uma analisada um pouco melhor. Então, aqui eu sei que se esse segmento tem 5 metros e esse triângulo aqui é equilátero, eu sei que este segmento daqui até aqui tem 5 metros. Este segmento daqui até aqui tem 5 metros também. Beleza. Então, estamos falando de 5 metros e 5 metros. Aí, a gente vai partir agora para a análise desse carinha aqui, desse segmento aqui. Eu acredito que sejam todos iguais aqui. Até porque a gente tem um triângulo equilátero aqui. Mas vamos fazer a análise. Eu tenho esse triângulo aqui embaixo. Ele é um triângulo isósceles, né? Então, ele está aqui. Eu tenho 5 metros aqui embaixo. Eu tenho 30 graus aqui. E eu tenho 30 graus aqui. Certo? Aqui, eu tenho... Eu estou traçando uma altura aqui. Então, se são 120 graus, tem que ser 60 graus para cada lado aqui. Beleza. Então, aqui tem 2 metros e meio. Beleza. E aí, eu tenho o ângulo de 30 graus aqui. Eu posso, para calcular essa hipotenusa aqui, que eu vou chamar de x rapidamente aqui, eu posso usar só o cosseno de 30, né? Tranquilo, Rafa. Sem problema. Faltou eu digitar. É o gato quem está digitando. Aí, a gente tem o cosseno de 30 graus aqui, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, a gente tem o cosseno de 30 graus. é 2,5 sobre x. Então, a gente sabe que o nosso x aqui, ele é cosseno de 30... Aliás, só para cá. 2,5 sobre cosseno de 30 graus. Beleza. Está rolando uma gritaria aqui na minha casa, mas eu acho que é... Ah, pô, desligar é foda. Então, aqui. Beleza. A gente já sabe que esse segmento aqui vale 2,5 sobre o cosseno de 30. Eu não vou mexer com esse cosseno de 30 aqui ainda, porque, na verdade, a gente nem precisava ter calculado, né? Porque esses 2,5 aqui são exatamente essa distância que eu queria, né? Essa distância daqui até aqui, ó. São 2,5 metros. Depois, eu tenho esse triângulo aqui que é equilátero, né? Então, esse lado aqui é igual a esse daqui e a gente tem os ângulos todos iguais. Então, no fim das contas, o que vai acontecer? Este segmento aqui, ó, também vai ser de 2,5 metros. Beleza. E aí, vamos pintar os lados iguais aqui para a gente não se confundir agora, porque o trajeto vai ser longo, ó. Esse lado aqui é igual a esse por causa do triângulo equilátero é igual a esse e é igual a esse. E se eu olhar para esse triângulo aqui, esse triângulo aqui é isósceles. Então, esse lado é igual a este lado aqui também. Então, no fim das contas, essa distância aqui, ó. Eita, preu. Essa distância aqui também vai ser de 2,5 metros. Engenheiro tem que gostar bastante de geometria, pessoal. Você não tem muito futuro. Beleza. Então, vamos apagar isso aqui. E beleza. Então, a gente conseguiu fazer vários cálculos aí e chegar nos segmentos que a gente queria e engenhosamente, meio que tudo que a gente precisa vale 2,5 metros. Isso aqui vale 2,5. Isso aqui vale 2,5. Isso aqui vale 2,5. Isso aqui vale 2,5. E essa distância aqui, ó, né, que a gente também precisa dessa força até o ponto A aqui, essa distância aqui, também vale 2,5. Porque eu tenho um triângulo equilátero grandão aqui e aí eu estou pegando exatamente a metade dele, que é a altura aqui. Então, isso aqui também vale 2,5. Então, a geometria aqui está maravilhinda, né? Então, nas nossas cotas importantes aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter, transportando para o DCL aqui, ó. A gente vai ter aqui 2,5 metros. Aqui 2 metros. Opa. 2,5 metros. Aqui. Aqui. E aqui. Tudo 2,5 metros. E aqui. 2,5. 2,5. 2,5. E cheio de geometria. Agora é só calcular. Então, estamos aqui. DCL. todas as forças, todas as forças, todas as cotas, todas as reações que a gente precisava. é, talvez nem todas as forças. Porque a gente também precisa de ângulos aqui, né? Eu preciso lembrar que esse ângulo aqui, vou deixar ele grandão aqui assim, é de 60 graus. E esse ângulo aqui é de 90. E esse ângulo aqui é de 30 graus. justamente por causa dessa força aqui que a gente vai ter que rebater para baixo. Beleza. Agora vai. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu preciso calcular as reações em A e em F. Eu tenho três equações que eu posso utilizar aqui. Por que três? Porque a gente está no plano, né? No plano eu posso fazer uma rotação, né? Então, eu tenho X e Y aqui. O eixo Z está saindo do plano. Eu posso fazer rotação apenas em torno do eixo Z, porque eu estou no plano. Então, eu tenho três equações para esse corpo aqui que está no plano. Essas três equações são somatória das forças em X igual a zero, somatória das forças em Y igual a zero e somatória dos momentos em torno de Z também igual a zero. Tenho três equações disponíveis. Quantas forças eu quero calcular? Uma, duas, três. Então, se eu tenho três equações e três incógnitas, eu consigo resolver esse problema com alguma tranquilidade. Eu gosto de resolver o problema de uma forma que você, sempre que possível, calcule uma força por vez nas suas equações. Pode ser que não seja o caso, pode ser que você chegue em sistemas de equações que você precisa resolver, também dá para resolver, mas sempre que possível, a gente tenta resolver utilizando o mínimo de equações possíveis. E o mínimo de incógnitas por equação possível também. Então, aqui, o pessoal tem um pouco de medo de somatória de momentos. Todo mundo começa tudo pela somatória de forças, mas a somatória de momentos ela vem para simplificar a vida. Então, não tem problema a gente partir da somatória de momentos. E por que não tem problema a gente partir da somatória de momentos? Lembrando lá, quando que um momento vai gerar, aliás, quando que uma força vai gerar momento em torno de um ponto do seu corpo? É simples. A regra é bem simples. Eu tenho um corpo, qualquer corpo aqui, qualquer geometria, e eu quero somar momentos em torno desse ponto. Certo? E eu tenho uma força aplicada nesse corpo e essa força está aqui. Assim. Então, a reta base dessa força passa mais ou menos por aqui. Ela tem mais ou menos essa carinha aqui. Reta base da força. Essa reta base passa por esse ponto aqui? Não. Se essa reta base não passa por esse ponto, qual que é o braço dessa força aqui? O braço de uma força com relação a qualquer ponto do corpo sempre vai ser a distância entre o ponto e a reta. A distância entre o ponto e a reta, que, no caso, é a reta base, é sempre a menor medida. Então, tem que ser a distância aqui que faça 90 graus com a reta base. Essa distânciazinha aqui, que eu vou chamar de B, é o braço desta força aqui, que eu vou chamar de F. Beleza. Ah, professor, mas eu tenho uma outra força que está sendo aplicada aqui, assim, no corpo, por exemplo. E a reta base dela passa pelo ponto. Bom, se a reta base dessa força passa pelo ponto, a distância entre a reta base da força e o ponto de somatório dos momentos é zero. Se essa distância é zero, eu não tenho braço. Se eu não tenho braço, o momento que essa força gera em torno desse ponto é zero. Moral da história, toda vez que uma força for colinear com o ponto em torno do qual você está somando momentos, aquela força não gera momento em torno daquele ponto. Isso, para nós, é ótimo. Por quê? Porque, por exemplo, aqui nesse ponto F, eu tenho uma incógnita. No ponto A, eu tenho duas incógnitas. se eu somar os momentos em torno do ponto A, o que vai acontecer? A força AY é colinear com o ponto A, então, ela não gera momento em torno do ponto A, então, ela não entra na minha somatória de momentos em torno do ponto A. O mesmo para a força AX. Então, se eu somar os momentos em torno do ponto A, eu consigo ter uma equação na qual não tenho a incógnita AX nem AY, só vou ter a incógnita FY. resolve o problema. Eu vou ter uma força que só tem uma incógnita, aliás, vou ter uma equação que só tem uma incógnita, então, dessa somatória de momentos, eu já consigo calcular FY. Ah, professor, mas e se eu somar os momentos em torno do ponto F? Por incrível que pareça, também dá certo, porque a força FY é colinear com o ponto F e a força AX, olha só a reta base dela, ela passa pelo ponto F também, então, ela também não entraria nessa somatória de momentos. e aí você conseguiria calcular o AY naturalmente aqui. Dá certo também, não tem problema nenhum. Por escolha pessoal, eu vou fazer a somatória dos momentos em torno do ponto A primeiro para calcular FY, mas você pode fazer da forma como você achar melhor. Pode falar. Se quiser abrir o microfone também, pode abrir. Opa, não estou bravando nada. Beleza. Pode pôr, pode pôr. Está escutando? Isso, estou ouvindo. Beleza. Sobe um pouco na imagem do próprio exercício, professor, para eu perguntar uma coisa. Aqui. Por exemplo, a gente não leva em consideração, é que eu não sei se isso aí foi só para a gente fazer o exercício, essas linhas no meio, mas são todas vigas, né? É uma treliça completa isso aqui. Isso. Tecnicamente, elas são todas barras, mas sim. Sim. Por exemplo, a gente não teria que levar em consideração, por exemplo, uma reação no ponto F, que seja fruto de uma força exercida em outros nós, por exemplo, que eventualmente vão acabar chegando no ponto G? Isso é uma boa pergunta. O que acontece? Se eu estiver interessado, eu entendi o que você está falando. Você está dizendo, tipo assim, aí eu vou ter aqui o ponto F, né? Então, se eu tenho o ponto F, eu tenho aquela força de 250 N aqui. Opa. Aqui assim. Eu vou ter a minha reação Fy aqui, que a gente já colocou. Mas eu também tenho algumas forças que vão vir dos meus membros da treliça aqui. Então, eu posso ter uma força que eu vou chamar de EF, por exemplo, e uma força desse outro membro aqui que eu vou chamar de FG, por exemplo. É isso que você está dizendo, né? Acho que sim. Calma aí. Termina, conclui o seu pensamento que eu... É. Enfim, aqui, ó, o que que acontece? Isso aqui é só uma parte da treliça, né? No fim das contas, aqui no ponto E, eu teria outra força desse membro EF aqui, só que apontando na direção contrária. Ó, professor, acho que se a gente analisar assim, fica melhor, ó. Tá vendo o ponto C ali em cima? Tô, peraí. Desenha o segmento CG pra gente. C, G, beleza. Aqui. Isso. Aí pode desenhar o GF também. G, G, F. Beleza. Aí, por exemplo, a força, a força que está, digamos, seja a força A que está sendo aplicada lá em cima, de 500 N, ela é transmitida pelos nós até chegar no ponto G decomposta, correto? Aham. E aí essa força decomposta, se a gente decompõe ela de novo pra fazer uma análise em cima do ponto G, ela gera uma reação no ponto F. Uhum. E aí, esse é o ponto, entendeu? Essas forças internas da treliça, a gente não leva em consideração? Então, essa é exatamente uma excelente pergunta. Não é que não leva em consideração. Você leva elas em consideração. Só que, da forma como a gente está fazendo aqui, da forma como você está colocando, aqui eu estaria explicitando essas forças, né? Então, quer dizer, eu teria aqui, por exemplo, uma força desse membro CG, a força tem que atuar sempre no sentido da barra, né? Então, eu teria uma força do membro CG aqui, eu tenho a reação dela pra cá, aí eu tenho a força do membro GF pra cá, a reação do membro GF pro outro lado, assim por diante. Tá? Sempre as duas apontando pra dentro ou as duas apontando pra fora do membro, né? Senão o membro não vai estar em equilíbrio. Essas forças existem e elas estão lá mesmo, tá? Só que se você, por exemplo, se você analisar membro a membro, você vai ver que, por exemplo, o membro GF, ele está em equilíbrio. A somatória das forças sobre esse membro é zero. Porque eu tenho, ou eu estou tracionando ou eu estou comprimindo ele, né? Então, a somatória das forças sobre esse membro é zero. Como sobre esse, como sobre todos os outros membros, né? E no fim das contas, todos os membros estão em equilíbrio e então você está, sim, você está transmitindo essa força, ou todas essas forças, você está transmitindo elas pros apoios, mas se você parar pra pensar, o fato de você ter essas barras aqui não muda muita coisa. porque você poderia ter, por exemplo, a treliça, imagina que não fosse uma treliça, imagina que fosse uma placa maciça, né? Então, você teria exatamente as mesmas forças ali sendo aplicadas e tal e exatamente as mesmas reações, né? Por quê? Porque no fim das contas, não importa muito o caminho, você está transmitindo essas forças pros apoios aqui e esse corpo aqui como um todo, ele tem que estar equilibrado, não importa muito a estrutura interna dele. Então, se eu, por exemplo, se eu somasse todas as forças aqui, que estão em todos os pontos do corpo, o que ia acontecer? Essas forças internas dos elementos aqui, elas vão se anular, né? Porque você tem sempre ação e reação, ação e reação, ação e reação, em todos os membros. O que que... Quais são as únicas que não vão se anular diretamente? as forças externas e as forças de reação aqui embaixo. Então, se a gente faz como a gente fez aqui agora, a gente vai conseguir calcular as reações perfeitamente, mas a gente não vai explicitar o esforço que cada membro está fazendo para que isso aqui aconteça, né? E podem acontecer casos, por exemplo, numa avaliação, você pedir para a gente, digamos, se fosse essa imagem, você pedir um esforço no membro do segmento CG, por exemplo? Nessa disciplina, não. Tá? Porque isso é algo muito específico de quando a gente está fazendo análise de estruturas mesmo, né? A gente vê isso daí quando você vê treliças, por exemplo, lá em mecânica dos materiais, né? Eu acho que nessa disciplina aqui a gente já está... a gente está mais interessado nas reações, por exemplo, do que de fato no que está acontecendo internamente no sistema, né? A menos que a gente for falar um pouco de falha de estrutura, mas quando a gente vai falar de falha também a gente fala sobre falha de elementos maiores, assim, e aí a coisa muda um pouco de figura, a gente não olha para a estrutura dessa forma aqui. Então, nessa disciplina, eu não vou cobrar isso daí de você calcular um esforço interno. Ah, tá. Tranquilo, então. Fechou. Obrigado, professor. De nada. Às vezes eu recebo umas notificações aqui no Teams, mas sei lá porque ele demora para atualizar. Beleza. Então, vamos lá. Estamos aqui no nosso DCL. Eu vou aplicar, então, a somatória dos momentos em torno do ponto A para calcular Fy. Então, vamos calcular, fazer a somatória dos momentos em torno do ponto A. Somatória dos momentos em torno do ponto A ela vai ser igual a... Agora, paciência. A x e a y, a gente já sabe que não gera um momento em torno do ponto A, então, a gente não precisa se preocupar porque elas são colineares com o ponto A. essa força de 250 N que está aqui ela também não gera momento em torno do ponto A porque ela também é colinear com o ponto A. Então, a gente não precisa se preocupar. Vamos para a nossa primeira força que vai ser essa forcinha inclinada aqui de 400 N. O que acontece? A gente tem algumas formas de olhar para como essa força vai gerar momento em torno desse ponto A aqui. uma delas é a mais simples que é a que eu vou utilizar e a outra ela pode não ser a mais simples mas ela é mais intuitiva para algumas pessoas. Então, tem muita gente que fala assim olha, por exemplo, eu tenho esse segmento aqui e aí está ali a minha força de 400 N. Está aqui a força de 400 N. Aqui, 400 N. para saber o momento que essa força gera em torno desse ponto eu posso aplicar aquele conceito da distância entre a reta base e o ponto. No caso aqui como a gente já tem 90 graus entre o vetor e a estrutura aqui a reta base é esse próprio segmento aqui que a gente já sabe que vai... a reta base não, desculpa. O braço ele já é esse próprio segmento aqui a distância entre a reta base e o ponto aqui que a gente já sabe que vale 2 metros e meio. Então, o momento gerado por essa força aqui em torno desse ponto ele é de 2,5 que multiplica 400 N. Beleza. Ah, professor, mas eu faço de outro jeito eu faço assim quer ver? Essa força de 400 N aqui pela geometria a gente já sabe que ela tem um ângulo vou pegar o pretinho aqui primeiro ela tem um ângulo de 30 graus aqui com a horizontal né então o que que eu faço eu calculo primeiro as componentes dessa força então aqui eu vou ter uma forcinha assim que vai ser 400 cosseno de 30 graus depois eu vou ter uma forcinha para baixo aqui que é a outra componente vertical que é 400 seno de 30 graus e cada uma dessas forças aqui gera um momento em torno desse ponto essa 400 cosseno de 30 gera um momento aqui que quer ver como esse ângulo aqui é de 60 esse aqui também é ops aqui esse aqui também é de 30 graus então essa de 400 cosseno de 30 ela tem um braço aqui de 2,5 cosseno de 30 graus e essa de 400 seno de 30 ela tem um braço aqui ó que é essa distância aqui que também é de 2,5 só que no caso aqui é o seno de 30 graus então eu vou fazer o que esse momento essa força vezes esse braço vai me dar um momento essa força vezes esse braço aqui vai me dar outro momento eu somo esses dois momentos em torno desse ponto aqui tá certo fazer isso daqui decompor a força decompor o braço não sei o que é por incrível que pareça está certo vai dar exatamente a mesma coisa tá até se você fizer as contas rapidinho aqui você tem 400 vezes 2,5 vezes cosseno de 30 ao quadrado e 400 vezes 2,5 vezes aqui 400 ah não isso aqui é de outra coisa desculpa aqui você tem 400 vezes 2,5 vezes seno de 30 ao quadrado cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado vai dar 1 e você vai ter 400 vezes 2,5 da mesma forma vai dar exatamente a mesma coisa é então os dois métodos são equivalentes a gente tem que analisar aqui para escolher qual método de somar momentos a gente vai achar mais conveniente no nosso caso aqui esse de você calcular a distância entre o ponto e a reta base do vetor aqui é muito mais prático tá então a gente vai usar esse método e aí vetor vetor não momento tem outra questão de que você precisa saber se o momento é positivo ou negativo né e isso daí vai depender do nosso sistema de referência então para estabelecer um padrão bacana aqui a gente vai utilizar o sistema de referência da regra da mão direita então eu tenho o eixo y aqui para cima o eixo x está para cá opa o eixo x está para cá e o eixo z pela regra da mão direita está saindo da nossa lousa aqui né e também pela regra da mão direita qual que seria a rotação positiva aqui seria a rotação de x opa de x para y essa é a rotação positiva então o nosso o sentido positivo dos momentos também vai ser esse sentido aqui para a gente esse sentido aqui vai ser o sentido positivo dos nossos momentos então essa força de 400 newtons aqui está gerando um momento negativo em torno do ponto A e esse momento vale 2,5 que multiplica 400 newtons então a gente vai ter aqui menos 2,5 que multiplica 400 newtons e agora daqui para frente tudo é um pouco mais fácil de calcular porque a gente já sabe que de novo se eu utilizar o mesmo método de calcular a distância entre a reta base e o ponto da aplicação o ponto da somatória dos meus momentos eu sei que essa primeira força de 500 newtons aqui vai ter um braço de 2,5 metros em torno do ponto A e gera um momento negativo em torno do ponto A então eu vou ter menos 2,5 vezes 500 não precisa colocar um newtons aqui depois eu vou ter essa segunda força de 500 newtons aqui e tem que tomar cuidado porque ela está a uma distância de 5 metros aqui do ponto A então e gera um momento negativo também em torno do ponto A então eu tenho menos 5 vezes 500 depois eu tenho essa terceira força de 500 aqui com uma distância de 7,5 do ponto A então eu tenho menos 7,5 vezes 500 e por fim eu tenho essa força de 250 newtons com uma distância de 10 metros aqui do ponto A então eu vou quebrar a linha para quebrar a linha eu sempre uso mais aqui para não confundir então menos 2,5 aliás menos 2,5 não menos 10 vezes aí a força era de 250 newtons aqui acabou? não não acabou ainda por quê? porque eu tenho a força Fy aqui ela gera um momento positivo em torno do ponto A com braço de 10 metros então eu tenho mais 10 Fy beleza agora eu somei todos os momentos em torno do ponto A é quanto que tem que dar essa somatória dos momentos em torno do ponto A tem que dar 0 então isso aqui vale 0 agora a gente consegue calcular então menos 2,5 vezes 400 isso aqui é menos 1000 menos 2,5 vezes 500 isso daqui vai dar 25 vezes 50 que dá 1250 é isso? vou pegar a calculadora para não ficar perdendo tempo aqui 2,5 vezes 500 1250 isso mesmo então menos 1250 isso aqui é o dobro então é menos 2500 isso aqui é 3 vezes então é menos 3750 isso aqui é menos 2500 mais 10Fy igual a 0 passando todo mundo para o outro lado somando dividindo por 10 o que a gente tem? 1250 com 3750 dá 5.000 2500 com 2500 dá 5.000 então isso aqui tudo dá 10.000 mais 1000 aqui 11.000 11.000 dividido por 10 vai dar 11.100 então a gente tem que Fy vale 1100 newtons já vou comentar sobre os sinais já então Fy vale 1100 newtons agora que eu já usei uma somatória de momentos eu posso usar a somatória das forças em X e em Y e aí vai ser muito tranquilinho aqui vamos usar a somatória das forças em X primeiro porque ela é mais curta e às vezes a gente fica com preguiça somatória das forças em X ela vai dar o que olha só não é com vocês aqui beleza somatória das forças em X olha só eu tenho várias forças verticais aqui essas forças verticais não tem nenhuma componente em X a Y e Fy também não tem componente em X então em X eu vou ficar com AX e eu vou ficar com esses 400 newtons aqui como que eu digo se o sinal da força é positivo ou negativo eu tenho que olhar na minha referência para onde aponta o eixo X para onde aponta o eixo Y e para onde está desenhada a minha força por exemplo a força AX aqui está desenhada na direção do eixo X a força AX está para a direita e X está para a direita então AX é positivo então eu vou ter mais AX aqui e a gente já sabe que esse angulozinho aqui deixa eu passar a mão aqui esse angulozinho aqui a gente já sabe que vale vou puxar para cá 30 graus então essa força de 400 newtons aqui a componente horizontal dela é 400 cosseno de 30 graus ela também aponta para a direita então também é positiva então eu vou ter aqui mais 400 cosseno de 30 graus é igual a zero portanto a nossa força AX ela vale passar isso aqui para lá menos 400 cosseno de 30 cosseno de 30 é raiz 3 sobre 2 então menos 400 cosseno de 30 se for usar o cosseno cuidado para usar na calculadora em graus senão vai dar problema é menos 346 vírgula 41 newtons como eu disse o AX deu negativo depois eu vou comentar isso aqui é e vamos fazer somatória das forças em Y para terminar vou fazer em outro canto vou fazer lá para cima porque aqui acabou a folha então vou fazer assim só para a gente passar um traço retinho aqui e agora sim continuando aqui a nossa somatória das forças em Y ela será de novo olha só eu tenho que olhar para onde aponta o Y e para onde apontam as forças até tem uma colinha das forças aqui vamos olhar o DC aqui as minhas cargas aqui as verticais todas apontam para baixo e o Y aponta para cima então todas elas vão ser negativas essa de 400 N aqui ela tem uma componente vertical que vai ser 400 seno de 30 que também aponta para baixo então também vai ser negativa as reações AY e FY são positivas porque elas apontam para cima juntamente com Y então a gente já definiu todos os sinais das forças aqui então o que a gente vai ter aqui pode falar tira uma dúvida para mim nesse desenho de cima a gente sabe que todas as forças são verticais só que mesmo essas vigas estando em uma posição de ângulo eu achei até que de início a gente teria que como é que fala colocar em X e Y essas forças não tem nada a ver então não você pode até depois pegar para fazer esse exercício de decompor essas forças para cá para lá mas no fim das contas elas acabam se cancelando na hora que você decompõe essa força para cá depois você vai decompor horizontal de novo elas vão se cancelar todas aqui então não tem necessidade aqui é interessante isso é muito interessante porque como a gente parte do princípio que isso aqui é um corpo rígido não importa a estrutura interna aqui que as reações vão ser sempre as mesmas o que vai mudar é que dependendo da estrutura interna aqui os esforços internos vão mudar dependendo de como que forem arranjadas essas barras aqui dentro os esforços em cada elemento podem mudar mas as reações sempre vão ser as mesmas elas só dependem da geometria do corpo da geometria externa do corpo e da carga que está sendo aplicada beleza professor fica mais fácil é fica assim aí beleza então vamos fazer a somatória das forças em Y aqui ó eu vou ter menos 250 professor depois que você terminar essa conta das forças em Y você pode voltar na força de X por favor? posso posso sim vamos lá já depois eu continuo se você quiser continuar professor não tem problema não eu só vou copiar mesmo ah tá beleza dá já estou aqui eu dou um tempinho para você copiar pronto professor pode continuar valeu beleza imagina então a somatória das forças em Y aqui vai ser menos 250 a gente tem 400 seno de 30 negativo também então menos 400 seno de 30 graus tá aqui depois eu vou ter menos 500 menos 500 menos 500 menos 250 eu vou condensar tudo isso aqui para não ficar muito grande então eu vou ficar com menos 1750 aqui e aí eu vou ter as reações as reações que elas estão lá no DCL as reações verticais então eu vou ter mais AY mais FY igual a zero então mais AY mais FY igual a zero a cena de 30 é meio né então menos 400 tido por 2 aí dá menos 200 aqui eu já tenho menos 2000 né se eu somar essa daqui com essa daqui menos 200 menos 2200 e o FY eu acho que tinha dado 1100 certo vamos ver lá FY deu 1100 então eu tenho menos 2200 mais 1100 que é do FY mais AY igual a zero então eu vou ter menos 1100 para cá passar para o outro lado e o nosso AY coincidentemente também será de 1100 newtons beleza então fizemos o nosso primeiro exercíciozinho de calcular as reações nesse nesse corpo o que que vai acontecer aqui vamos olhar lá no DCL o que que aconteceu o nosso AY ele deu 1100 newtons o nosso FY deu 1100 newtons também então beleza e aqui faz sentido né não sei se faz tanto sentido não dá para ver tanto assim de cara que estaria tudo igual aqui mas no fim das contas deu tudo igualzinho é mas elas poderiam dar diferentes também não tem problema nenhum aqui eu coloquei as duas apontando para cima e os dois deram positivos aqui o que que isso significa significa que na vida real elas realmente estão apontando para cima eu coloquei a força AX apontando para a direita mas repara que a nossa força AX ela deu menos 346 vírgula 41 acho vírgula 41 newtons essa nossa força AX e olha só faz algum sentido ela ser negativa mesmo porque das forças todas de carga aqui que eu tinha a única que tinha que colocava uma carga horizontal nela era essa de 400 newtons ela colocava aqui 400 cosseno de 30 graus aqui que são 346 vírgula 41 newtons para a direita essa força aqui de carga ela está essa componente horizontal ela está para cá assim então se essa força aqui também estivesse para a direita esse sistema não ia equilibrar nunca ela tem que estar para o outro lado e de fato ela está para o outro lado aqui por isso que deu negativo o meu DCL no meu DCL ela está apontando para a direita mas como o número deu negativo quer dizer que na vida real ela está apontando para o lado contrário ela está apontando para a esquerda e aí a gente às vezes a pessoa se confunde porque ela acha que deu negativo aqui quer dizer que está no sentido negativo do eixo X e deu positivo quer dizer que está no sentido positivo do eixo X e para o eixo Y a mesma coisa isso não é verdade não é porque o sinal deu positivo ou negativo que esse sinal representa que você está na posição na direção positiva ou negativa dos eixos X e Y o que isso significa é que se deu positivo a força está no mesmo sentido que você desenhou e se deu negativo a força está no sentido contrário ao qual você desenhou se eu tivesse colocado essa reação FY para baixo por exemplo e tivesse feito a conta esse FY daria negativo e a gente sabe que na vida real não podem acontecer duas coisas sempre vai acontecer fisicamente a mesma coisa eu desenhei para cima deu positivo quer dizer que na vida real está para cima se eu tivesse desenhado para baixo daria negativo o que significa que na vida real essa reação aqui está para cima as coisas são concordantes por mais que a gente tome referências diferentes as coisas tem que ser concordantes então lembre-se disso se você fez se você colocou uma força aqui no seu DCL e deu negativo quer dizer que só quer dizer que na vida real ela está para o lado contrário do qual você utilizou no seu DCL não tem problema nenhum isso acontecer lógico que a gente vai ter que avaliar sempre que uma força dá positiva ou negativa porque por exemplo essa força FY aqui repara que ela representa um rolete esse rolete está apoiado ele é um apoio simples como ele é um apoio simples eu não tenho uma força que puxaria esse rolete para baixo caso eu tivesse uma carga empurrando a minha estrutura para cima o rolete não está grudado ele só está apoiado então essa força FY do jeito que a gente desenhou aqui ela faz sentido que dê positivo mas se ela tivesse dado negativo isso aqui ia indicar para mim que a estrutura não está em equilíbrio porque o rolete não consegue segurar a força para baixo se essa reação eu estou partindo lembra eu estou partindo do pressuposto que a estrutura está equilibrada se para ela estar equilibrada o rolete tem que fazer força para baixo e o rolete fisicamente não é capaz de fazer força para baixo então a estrutura não está equilibrada é assim que a gente avalia tombamento por exemplo você coloca as forças normais no corpo as forças normais elas normalmente apontam para cima e você calcula as forças normais elas tem que dar positiva se uma força normal deu negativo considerando que você desenhou ela positiva ali para cima no seu DCL quer dizer que o sistema não está em equilíbrio porque aquela força normal não tem como ser negativa é só um apoio e aí o sistema vai tombar então daqui dessa análise a gente já consegue perceber como que eu faria para analisar um sistema que poderia tombar que está sujeito a tombamento respirando um pouquinho vamos seguir então esse foi o nosso primeiro exercício equilíbrio de um corpo rígido tem mais coisas aqui para a gente explorar por exemplo equilíbrio de múltiplos corpos rígidos então eu escolhi um outro exercício aqui que também é interessante da gente avaliar e esse exercício aqui ele envolve dois corpos esses dois corpos tem uma interação aqui e essa interação ela tem até uma restrição aqui porque eu tenho esse rasgo nesse triângulo aqui e esse rasgo aqui ele não permite que uma força seja aplicada paralelamente ao rasgo eu não tenho como aplicar uma força paralelamente a força que necessariamente tem que ser ortogonal a esse rasgo ela tem que ser fazer um ângulo de 90 graus aqui com o triângulo lógico supondo que não tenha atrito aqui se tiver atrito aí pode ter um angulozinho mas a gente aqui está supondo que não tem atrito nesse rasgo aqui e aí o exercício pede para a gente calcular a magnitude das reações em A C D E E para fazer isso é como a gente tem dois corpos a gente vai ter que fazer o DCL isolado de cada um dos corpos e a gente vai ter que trabalhar um pouco algumas questões aqui que são muito importantes principalmente as questões de interação entre os dois corpos e a gente usar corretamente a lei da ação e da reação tá então vamos dar uma olhada nesse exercício aqui também deixa eu ah fiz tudo errado deixa eu copiar ele aqui vamos colar lá na nossa na nossa luzinha aqui deixa eu diminuir um pouco isso aqui para a gente não perder noção das coisas olha transparente é diminuir assim aqui tá bom vamos botar uns tracinhos aqui é que eu montei um setup esquisito aqui até vou fazer o traço vertical já e diminuir mais isso aqui e eu tô tendo que passar a mão pelo meio do suporte do meu microfone para poder apertar o shift aqui para fazer a retinha porque se eu rabiscar assim sai torto né mas se eu rabiscar apertando o shift eu faço retas que é muito bom só que é às vezes eu erro o shift e aperto o caps lock aí por isso que tá dando esses erros aí pessoal mas não se importem ah vamos lá 200% voltando pra cá ah e aqui ó vou ajeitar as coisas aqui esse aqui é o nosso exercício dois da noção então e exercício dois beleza temos que calcular as reações em A C D E de novo a gente tem dois corpos aqui né e eu tenho que fazer o DCL de cada um desses corpos então eu gosto de fazer assim eu gosto de dar nome para os corpos então esse aqui vai ser o meu corpo 1 e esse aqui vai ser o meu corpo 2 assim então vamos lá DCL do corpo 1 opa 1 assim 1 romano tá aqui o nosso corpinho ah então ele é basicamente um triângulo retângulo aqui e aí eu tenho algumas coisas por exemplo eu tenho essa força de 100 newtons aplicada nesse pontinho aqui então vamos fazer a força de 100 newtons aqui 100 newtons aqui beleza o que mais que eu tenho eu tenho aqui no ponto A eu tenho um pino né o pino ele segura a reação na vertical e na horizontal mas não segura o momento então vamos desenhar aqui o ponto A e vamos colocar as reações no ponto A que eu chamarei carinhosamente de A Y e A X e repara que quando eu coloco as reações eu vou colocar essa X para cá só de sacanagem eu não estou pensando muito para que lado elas estão eu simplesmente coloco essas reações aí não importa para que lado elas estão mesmo porque a nossa conta corrige se na vida real estiver para o outro lado vai estar negativo é só isso então deixo essas reações aí e eu tenho mais uma força de interação eu tenho essa força externa essa força aqui de reação do apoio e eu tenho essa força aqui que é uma força de interação entre os dois corpos eu vou desenhar esse ponto C aqui mas eu ainda não vou colocar força de interação porque eu quero que vocês prestem muita, muita, muita atenção então eu vou colocar essa força aqui depois a gente coloca as cotas vou colocar só o ponto onde ela vai ser aplicada então esse aqui é o TCL do corpo 1 que está incompleto ainda não tem todas as forças e também não tem todas as cotas não tem nenhuma cota na verdade depois a gente põe as cotas vamos fazer o TCL do corpo 2 e o corpo 2 ele tem mais ou menos essa cara aqui assim passou muito vou começar daqui então uma voltinha aqui uma voltinha aqui está meio obsceno mas tudo bem e ele tem esse ponto aqui que está por aqui assim beleza aí lá no ponto no corpo 2 eu tenho esse pino aqui embaixo o pino também a gente sabe que é uma reação na vertical ou na horizontal sem segredo então eu vou colocar aqui uma reação DY e uma reação aqui DX beleza aqui em cima é um rolete um apoio esse apoio aqui ele vai me dar uma reação que é de que forma quando a gente tem apoio a reação é sempre perpendicular à superfície de apoio então a superfície de apoio que eu resolvo é vertical significa que a minha reação vai ser horizontal e não tem como a parede puxar o rolete para a direita então eu já vou colocar essa reação aqui para a esquerda você pode colocar para a direita também mas eu acho que dificulta um pouco a análise então eu já vou colocar nesse caso aqui eu não vou colocar para qualquer lado eu vou colocar exatamente para a esquerda e eu vou chamar essa reação aqui de EX beleza agora vamos para a nossa força de interação aqui entre os dois corpos essa força de interação entre os dois corpos ela é muito importante que você faça ela corretamente porque senão vai dar um problema grande aqui e o que é fazer essa força corretamente? fazer essa força corretamente significa que primeiro aqui pela geometria do problema a gente sabe que eu não consigo aplicar força nessa direção aqui porque eu tenho rasgo não tenho nada onde aplicar força então a força ela tem que ser perpendicular ao rasgo aqui beleza então vou entender aqui que esse pino aqui está aplicando uma força neste triângulo aqui para cima assim poderia ser para baixo também você poderia entender que esse pino está empurrando o triângulo para baixo aqui não tem problema nenhum a única questão aqui é que é o seguinte essa força aqui eu vou chamar de força C a gente já sabe que tem essa questão aqui dos 90 graus aqui com essa superfície aqui embaixo né vou desenhar aqui bonitinho e essa força aqui é uma força de contato que eu vou chamar de F Fc se essa força Fc está desse jeito aqui nesse corpo como que ela tem que estar no outro corpo no outro corpo eu tenho que ter a reação dessa força exatamente a reação então exatamente o mesmo ângulo só que sentido oposto né então essa força Fc nesse corpo aqui ela tem que estar assim é exatamente a mesma força Fc só que ela está assim certo bom agora então isso aqui é muito importante quando eu tenho interação entre dois corpos quando eu tenho forças e momentos de interação que eu posso ter um momento de interação também é sempre um reação do outro né então se eu tivesse uma força de atrito aqui num corpo ia estar para um lado no outro corpo ia estar para o outro lado se eu tivesse um momento de interação num corpo ia estar para um lado no outro corpo ia estar para o outro lado sempre assim interação você sempre tem ação e reação no outro corpo tem que ser o par ação e reação não posso ter essa força Fc para cá e no outro corpo ela está para o mesmo lado não faz nem sentido né então a gente precisa ter essas forças certinhas aí agora tem as cotas a gente sabe que a gente tem 140 milímetros na vertical aqui entre A e B então vamos colocar aqui ó ver se eu consigo colocar de uma maneira aqui fique organizado aqui ó daqui até aqui a gente tem 140 milímetros assim entre A e D que também é entre A e C na horizontal a gente tem 160 milímetros né então esses 160 milímetros aí ó vou fazer assim ó é daqui até aqui 160 não sei se saiu feio 160 milímetros e aí daqui até aqui eu tenho 120 milímetros então eu tenho que contabilizar isso aqui em dois lugares aqui ó eu tenho 120 milímetros e aqui eu tenho 120 milímetros e entre o ponto C e o ponto E eu tenho 80 milímetros na vertical então daqui até aqui eu tenho 80 milímetros não ficou o melhor desenho do mundo mas dá pra fazer dá pra brincar aqui bom então olha só a gente vai ter que a gente vai ter que fazer umas artimanhas pra resolver isso aí até que não tá tão difícil mas vamos lá primeiro quantas forças eu tenho pra resolver eu tenho uma duas três quatro cinco essa aqui não conta porque eu já vou resolver ela aqui e seis eu tenho seis forças pra resolver quantas equações eu tenho bom eu tô no plano eu tenho três equações agora importante por corpo eu tenho dois corpos então eu tenho seis equações que eu posso usar né eu posso usar três equações nesse corpo aqui somatória das forças em x em y somatória de momentos eu posso usar três equações nesse corpo aqui também somatória das forças em x em y somatória de momentos então dá pra resolver seis equações seis incógnitas eu consigo resolver e o mais interessante é que a primeira força que eu consigo resolver se eu aplicar a somatória das forças na direção x aqui no aliás se eu aplicar a somatória dos momentos em torno de z aqui no ponto a eu consigo resolver de cara a força de interação aqui parece que é a mais complicada mas é a primeira que dá pra resolver né eu só preciso realmente calcular algumas coisas aqui por exemplo essa distância aqui ó desse ponto até esse ponto ela vai ser o braço dessa força fc em torno do ponto a eu também não defini sistemas de coordenadas aqui foi direto então vamos definir o sisteminha aqui vamos definir aqui não vou nem dizer onde está a origem porque pra nós não faz muita diferença mas vamos definir que o x está pra direita vamos definir que o y está pra cima então a nossa somatória de momentos é positiva nessa direção aqui ó isso aqui é momento positivo essa vai ser a nossa referência beleza então aqui no corpo 1 eu vou fazer somatória dos momentos em torno do ponto a no corpo 1 por que que eu vou fazer em torno do ponto a porque saem duas incógnitas aqui da minha do meu equacionamento e fica muito mais fácil resolver então olha só eu vou ter aqui ó 100 newtons gerando um momento negativo em torno do ponto a com braço de 140 milímetros então menos 100 vezes 140 as unidades aqui depois a gente pensa nelas não tem problema e aí eu vou ter essa força cfc gerando um momento positivo em torno do ponto a e o braço dela que eu ia desenhar aqui agora agora sim o braço dela é essa distância aqui ó que a gente consegue calcular por pitágoras 160 ao quadrado mais 120 ao quadrado tira a raiz e eu tenho a impressão de que isso daí vai dar 200 vamos ver 160 ao quadrado mais 120 ao quadrado raiz de ânsia isso mesmo isso aqui deu 200 milímetros aqui ó 200 milímetros então isso aqui deu 200 milímetros o braço dessa força fc é 200 milímetros então eu vou ter mais 200 fc e a somatória dos momentos em torno do ponto a tem que dar 0 então é passo 100 vezes 140 para o outro lado fica positivo divide por 200 é a mesma coisa que dividir 140 por 2 então a nossa força fc ela vale 70 newtons bem de cara aqui beleza agora a gente precisa calcular um pouco essas essas reações aqui a x e a y que a gente calcula com somatória de forças mesmo e para fazer isso eu vou precisar decompor essa força fc aqui e para decompor essa força fc eu preciso usar um dos dois ângulos eu uso o ângulo dela com a vertical ou eu uso o ângulo dela com a horizontal tanto faz o ângulo dela com a vertical acho que é mais fácil de enxergar aqui vamos lá o ângulo dela com a vertical funciona assim quer ver esse ângulo aqui só para vocês saberem esse ângulo aqui é de 90 graus com essa reta aqui e a soma desse ângulo aqui com esse ângulo aqui tem que dar 90 graus porque esse aqui já é de 90 graus então se eu chamar esse ângulo aqui de alfa e esse ângulo aqui de beta por exemplo eu vou ter alfa mais beta é 90 90 menos alfa vai dar beta então esse ângulo aqui é o ângulo beta que é esse mesmo ângulo aqui e a gente sabe que o cosseno e o seno de beta são fáceis de calcular a gente já sabe que o seno vai ficar péssimo aqui o seno de beta vai ser 120 por 200 que é 0,6 e o cosseno de beta é 160 por 200 que é 0,8 então na hora de fazer a somatória das forças em x e em y agora é só usar os senos e cossenos aqui e fica tudo certo vamos fazer a somatória das forças em x para a gente ir no embalo então a somatória das forças em x no corpo 1 vai ser o que? eu tenho 100 positivo então isso aqui vai ser 100 a x negativo menos a x a y não entra porque a gente está somando as forças na horizontal fc tem uma componente vertical e uma horizontal só vai entrar a horizontal a horizontal vai ser fc que a gente já calculou seno de beta e ela está essa componente horizontal está apontando para trás aqui então ela vai ser negativa então menos fc seno opa de beta isso aqui é igual a 0 fc seno de beta seno de beta é 0,6 vezes 70 vai dar 42 então eu tenho menos 42 mais 100 isso aqui vai me dar 58 passa para o outro lado menos 58 troca o sinal mais 58 então a gente sabe que a x vale 58 newtons beleza vamos fazer a somatória das forças em y nesse corpo 1 aí também somatória das forças em y no corpo 1 ela será igual a seno entra x não entra só vai entrar a y positivo e fc cosseno de beta positivo também igual a 0 então a y mais fc cosseno de beta igual a 0 a y que eu quero calcular fc é 70 cosseno de beta é 0,8 certo 0,8 8,27 dá 56 passa para lá negativo a y é menos 56 não tudo beleza então olha só olha só a questão dos sinais aqui a x deu positivo quer dizer que a x está apontando para trás mesmo e o meu x está para a direita mas a x deu positivo e está apontando para a esquerda entendeu então ele deu positivo e está apontando no sentido contrário de x então não tem nada a ver com o sentido de x aqui essa força tem a ver com o sentido que você desenhou no seu dcl o sinal da força fc deu 70 quer dizer que fc está exatamente na direção que a gente desenhou o triângulo aqui não está para o outro lado e a y deu menos 56 então a gente dizia uma reação para cima aqui mas a y está para baixo o pino está puxando esse triângulo aqui para baixo beleza não tem problema o pino pode fazer isso o pino consegue puxar para qualquer lado então está tudo ok por aqui vamos calcular agora as reações no outro corpo aqui então se esse ângulo aqui é o ângulo beta com a vertical a gente sabe que esse ângulo aqui também é o ângulo beta com a vertical e aí a gente consegue agora com somatórias de forças e momentos fazer isso aqui trabalhar muito facilmente então vamos lá somatória eu vou fazer uma somatória dos momentos nesse corpo aqui em torno do ponto D porque de novo a gente usa aquele artifício de matar umas forças e aqui eu mato três forças se eu fizer somatória dos momentos em torno do ponto D eu mato o dx eu mato o dy e a componente vertical de fc que também é colinear com o ponto D eu vou ficar só com a componente horizontal de fc e com o ex aqui para calcular então somatória dos momentos em torno de d no corpo 2 vai me dar não são vocês né pessoal é uma outra notificação do meu celular aqui eu vou ter em torno do ponto D a componente horizontal de fc vai estar gerando um momento negativo em torno do ponto D então eu vou ter fc seno de beta que é a componente horizontal gerando um momento negativo então menos fc seno de beta e o braço é 120 milímetros então menos 120 fc seno de beta a força e x aqui ela está gerando um momento positivo em torno de D e o braço dela é 200 então mais 200 e x igual a 0 vamos calcular isso aqui fc é 70 seno de beta é 0,6 está aqui 0,6 então isso daqui vai dar 42 42 42 vezes menos 120 então menos 120 vezes 42 isso aqui vai me dar menos 5040 passado para o outro lado vai dar mais 5040 dividido por 200 isso aqui vai dar 25,2 então a minha força é x porra x isso é muito grande e x deu 25,2 newtons beleza depois eu vou ter aqui agora sobrou a somatória das forças em x e em y para você fazer aqui tanto faz agora é só terminar então a somatória das forças em x no corpo 2 ela vai ser dx positivo porque o x está apontando para a direita mais fc seno de beta então vamos colocar aqui dx mais fc seno de beta e dá até para enxergar aqui menos x igual a 0 bom eu preciso calcular dx mesmo então eu já vou deixar essa aqui desse lado fc é 70 seno de beta é 0,6 então isso aqui dá 42 isso aqui dá menos 25,2 opa o menos vem dali de fora 25,2 então 42 menos 25,2 vai dar 16,8 é isso 16,8 isso mesmo passa para o outro lado fica negativo então dx é menos 16,8 newtons e somatória das forças em y no corpo 2 ela será bom que está pertinho aqui dy menos fc cosseno de beta menos fc cosseno de beta igual a 0 então dy vai ser fc cosseno de beta que é 70 vezes 0,8 que é 56 newtons beleza você vê que vai chegando no finalzinho as coisas vão se resolvendo então qual que era qual que era o grande ensinamento desse exercício que eu queria passar para vocês pessoal vamos ajustar aqui isso eu tenho aqui dois corpos quando eu tenho dois corpos qual que é a parte mais importante é fazer o DCL de cada um dos corpos isoladamente fazer direitinho o DCL e nas forças de interação entre os corpos eu tenho que colocar pares ação e reação sejam de forças sejam de momentos né aí a gente consegue calcular as reações tudo bonitinho aqui e eu sempre tenho que verificar se a minha quantidade de incógnitas e a minha quantidade de equações é compatível né quer dizer se eu tiver menos incógnitas do que equações não tem problema nenhum eu consigo resolver o meu problema né mas se eu tiver mais incógnitas do que equações aí a gente tem um problema que se chama de hiperestático que aí não dá para resolver só com estática a gente tem que enfiar um pouquinho de resmate para calcular a deformação dos corpos aí vai aí fica mais você tem mais informações para calcular mas sem saber a deformação do corpo não dá não daria né então beleza então resolvemos esse segundo exercício aqui como se não bastasse nessa mega revisão de estática que a gente está fazendo aqui tem mais um exercício eu vou até criar uma página nova aqui e esse outro exercício ele é um exercício que as pessoas tem dificuldade também mas tem dificuldade sei lá porque é um exercício que quando você olha ele assusta né parece que meio que é sempre difícil de resolver mas não é que são exercícios de polias né então vou colocar aqui exercício 3 beleza aqui no exercício 3 o que eu vou fazer ó é o exercício de polias aqui ó por que que é um exercício de polias porque a gente vai mexer bastante com polias né ó mecanismo básico de içamento aqui a gente vai usar um moitão moitão é uma polia móvel certo então e você consegue fazer polia móvel e polia fixa com ele então a gente precisa entender como é que funciona um polias pra gente entender eu trouxe esse exercício aqui que é um exercício muito legal né e as pessoas tem dificuldade pra resolver e todo mundo sempre decora aquele negócio né falar se a polia for móvel então divide a carga por dois e é isso aí a gente vai ver que não é exatamente isso né é isso sim pra quando a gente tem algumas coisas é algumas algumas coisas que a gente assume que são mais tranquilas por exemplo lá não tem atrito na polia e tudo mais mas pensa bem se você está fazendo um um mecanismo de içamento que vai içar um container de 40 toneladas é é um pouco de otimismo você achar que não vai ter atrito no rolamento da sua polia certo então a gente tem que fazer essa análise levando em conta também o atrito porque o atrito ele vai causar uma sobrecarga em algumas em alguns dos cabos aqui e ele vai causar uma uma um afrouxamento em outros cargos em outros cabos e a presença do atrito também faz com que a força pra você subir uma carga e pra você descer a mesma carga seja diferente né então a gente vai ver isso lá nas nas aulas que a gente vai fazer um pouco mais pra frente hoje vamos resolver esse exercício ainda sem atrito ele fala que é o seguinte calcule as trações em todos os segmentos de corda tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmentos de corda sabendo que o sistema se encontra em repouso as cordas não deslizam sobre as polias e os rolamentos das polias possuem atrito desprezível calcule também as reações no rolete da polia C então você tem um roletezinho aqui e ele quer saber as reações nesse rolete aqui depois a gente calcula bonitinho todas as polias possuem massa desprezível né então a gente não vai ter que incluir força peso mas se tivesse que incluir aqui vocês vão ver que não tem nada de complicado também a gente conseguiria fazer então copiei a figura vamos colar lá no nosso jamboard aqui 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 queria muito colar aqui diminui então muito grande assim então esse é o nosso exercício vamos lá para o 200% tá aqui o nosso exercício bom então é o que que eu vou fazer até vamos diminuir aqui porque eu já vou passar umas réguas aqui para ficar melhor então vamos fazer assim aqui ai ai por que que eu não tô conseguindo arriscar isso aqui caramba olha a hora que eu aperto o negócio ele some ai é porque não é control né não é professor se você aprender a usar a tecnologia os alunos vão ficar até feliz aqui ó pronto agora sim agora ficou bonito beleza aí eu já sei então eu posso escrever aqui fica mais legal então aqui no nosso exercício 3 ó é eu tenho que pensar que eu tenho um monte de corpos aqui né eu tenho 1 2 3 4 corpos alguns deles o DCL é bem bobo né mas a gente vai ter que pensar nesses DCLs aqui ó e o que que a gente sabe a princípio a gente sabe que esses cabos aqui eles tem trações e a gente não sabe se as trações dos cabos são iguais ou não né então a gente vai colocar trações diferentes aqui e depois a gente estuda essas trações então eu vou ter uma tração aqui ó por exemplo nesse cabo aqui que eu vou chamar de aqui e pra cá eu vou chamar de T1 depois pra cá e pra cá essa tração aqui a gente vai chamar de T2 depois pra cá e pra cá vou chamar de T3 depois pra cá e pra cá eu vou chamar de T4 e pra cá e pra cá eu vou chamar de T5 só pra gente ter uma referência aqui na hora de fazer os DCLs tá então vamos lá é vamos fazer aqui o DCL ah eu não dei nome pros corpos né então eu vou chamar esse corpo aqui de 1 esse aqui de 2 esse aqui de 3 e esse aqui de 4 beleza então tem os corpos 1, 2, 3 e 4 vamos fazer os DCLs aqui ó então DCL do corpo 1 ó de novo errei a mesma coisa aqui DCL do corpo 1 então esse corpo 1 aqui ele é uma caixinha assim e aí a gente tem o que a gente tem a força de tração T1 puxando ele pra cima então temos aqui errou aqui T1 e a gente tem a força peso puxando ele pra baixo essa força que eu vou chamar de P beleza até aqui esse DCL ninguém tem muita dúvida né essa força peso aqui é só é uma força de mil libras a gente não vai se preocupar muito com essas unidades agora aí a gente tem opa a gente tem os outros corpos aqui o corpo 2 por exemplo ele é uma bolinha uma polia aqui então no corpo 2 a gente tem desenhar mais ou menos assim então aqui a gente tem o DCL do corpo 2 aqui e eu tenho algumas forças de tração que eu tenho que colocar aqui vamos colocar a tração T1 aqui no centro apontando pra baixo e aqui eu tenho as trações T2 e T3 nas extremidades apontando pra cima T2 e T3 beleza depois eu tenho o DCL do corpo 3 que é bem parecido então vamos desenhar ele aqui embaixo então DCL do corpo 3 e também uma bolinha e aí a gente tem o mesmo formato de forças você tem uma força pra cá assim uma força pra cá assim só que os nomes mudam então aqui a gente tem T5 T4 e T3 pra baixo T5 T4 e T3 pra baixo eu quero mostrar isso aqui em bastante detalhes pra vocês pra vocês verem que se você fizer a coisa de uma maneira sistemática sai muito fácil tá e por último a gente tem este essa rodana número 4 que o DCL dela é um pouco diferente a gente vai brincar aqui que é o seguinte é então DCL do corpo 4 a gente tem também uma bolinha a gente tem algumas forças diferentes aí então a gente tem uma força aqui assim tem um ângulo lá a gente já vê tem uma outra força aqui pra baixo é e ela aqui ó é a T5 e a T esse ângulo aqui é de 30 graus vamos colocar lá isso aqui é T5 isso aqui é T esse ângulo aqui é de 30 graus e ela é presa aqui por um pino aqui no meio então eu tenho as reações do pino uma reação horizontal e uma reação vertical então eu vou colocar aqui uma reação horizontal que eu vou chamar de RX e uma reação vertical que eu vou chamar de R Y beleza todos os DCLs estão prontos e feitos e maravilindos é e aí eu tenho de T1 até T5 5 incógnitas mais T6 mais 2 incógnitas aqui das reações 8 e eu tenho 1, 2, 3, 4 corpos multiplicados por 3 reação por 3 equações cada um porque eles estão no plano então eu tenho 12 equações disponíveis então eu consigo resolver isso aqui tranquilamente vocês vão ver que é muito mais fácil do que parece primeira coisa esse DCL desse corpo 1 aqui é pelo amor de Deus muito fácil não precisa nem pensar muito eu vou até já para a coluna lateral aqui o que eu vou fazer aqui no corpo 1 eu vou aplicar a somatória das forças na vertical então a somatória das forças na vertical me dá vamos pensar que o Y está para cima aqui só para a gente ser bem cauteloso e o X para a direita e a nossa somatória de momento positivo vai ser assim só para a gente ter as nossas referências bem esclarecidas aqui então a somatória das forças em Y vai ser T1 menos P igual a zero portanto T1 é igual a P eu vou até fazer ali no cantinho para economizar espaço portanto T1 é igual a P que é igual a mil libras eu vou imaginar que esse libra que está aqui é libra força porque senão tem uns negocinhos que tem que multiplicar e fica chato mas mil libras força beleza e agora eu tenho T1 aqui eu já sei quanto vale T1 como que eu faço para calcular T2 e T3 já começou porque eu tenho se eu aplicar a somatória das forças na vertical que eu posso calcular eu vou ter T2 mais T3 menos T1 igual a zero então vamos dar uma olhada nesse corpo 2 aqui no corpo 2 então eu vou ter a somatória das forças em Y que é o que todo mundo faz é T2 mais T3 menos T1 igual a zero e T1 eu sei quanto vale mas T2 e T3 não e agora José o que eu faço sem desespero repara aqui isso é um círculo e o raio do círculo ele é constante quer dizer o raio aqui é o mesmo raio para qualquer porção que eu tiver do círculo se eu somar os momentos em torno desse ponto aqui olha que interessante o raio quando ele vai quando ele atinge a circunferência do círculo ele faz um ângulo de 90 graus com a circunferência isso aqui está começando a parecer uma coisa familiar porque se eu tenho a distância entre a reta e um ponto dada por uma linha que faz um ângulo de 90 graus e eu sei a medida dessa linha aqui que no caso é o raio R então quer dizer que esse raio R é o braço dessa força T3 em relação ao centro desse círculo e ele também é o braço dessa força T2 em relação ao centro desse círculo então olha só no corpo 2 vamos chamar esse ponto aqui de O então se eu fizer a somatória dos momentos em torno de O no corpo 2 o que eu tenho? T1 nem gera momento em torno do ponto O porque é colinear com o ponto O então T1 não está dentro aqui T2 ela gera um momento negativo em torno do ponto O porque a nossa referência de momento positivo é para cá então T2 gera um momento negativo em torno do ponto O com o raio R então isso aqui vai ser menos T2 R e aí no caso de T3 aqui T3 gera um momento positivo em torno do ponto O com o raio R mais T3 R igual a zero o que isso quer dizer? que eu posso dividir dos dois lados por R esse R aqui vai cancelar se eu passar um para o outro lado eu vou ter a relação de que T2 é igual a T3 né então eu tenho aqui que T2 é igual a T3 lembra que essa daqui de cima eu não resolvi ainda mas eu sei que T2 é igual a T3 então eu posso substituir T2 igual a T3 ou T3 igual a T2 aqui em cima e resolver né se eu substituir aqui e aqui em cima o que que eu vou ter? eu vou ter por exemplo vamos substituir T3 igual a T2 então eu vou ter T2 mais T2 menos T1 igual a zero portanto T2 é T1 sobre 2 certo? eu vou ficar com 2T2 igual a T1 T2 é T1 sobre 2 e T3 é igual a T2 então isso aqui também é igual a T3 então olha só T2 e T3 são a tração 1 sobre 2 e a tração 1 é o peso então T2 é T3 que é 500 libros repara que essa somatória de momentos aqui resolve o problema e não importa em que ponto da sua circunferência que a linha está saindo aqui desde que ela esteja saindo sempre tangente a circunferência de qualquer ponto que estiver saindo a sua força aqui essa força vai estar gerando um momento em torno do ponto O com o braço R então poderia ter ângulos aqui poderia ter T2 saindo aqui assim na tangente e T3 para cá na tangente que ia dar exatamente a mesma coisa T2 igual a T3 porque essa somatória de momentos aqui não ia mudar então o que acontece aqui tanto nesse caso aqui só de bater o olho a gente já sabe que T5 é igual a T4 e aqui a gente sabe que T5 também é igual a essa tração T aqui porque eu tenho esses ângulos aqui mas isso aqui para a somatória de momentos não vai mudar nada a gente vai fazer com calma mas vocês vão ver que não vai mudar nada então beleza a gente já sabe que T2 e T3 são 500 libras e T1 já está lá em cima que é 1000 libras agora o que a gente vai fazer a gente vai para o corpo 3 porque a gente tem T3 dá para calcular T4 e T5 então no corpo 3 opa 3 é 5 o que a gente tem no corpo 3 de novo a somatória das forças em Y vou até colocar aqui a somatória das forças em Y ela vai ser T5 mais T4 menos T3 igual a zero e isso aqui em 3 e a somatória dos momentos em torno do centro aqui vamos chamar esse ponto de ponto O também repara olha a distância do ponto O até a linha base da força T5 aqui e olha a distância do ponto O até a linha base da força T4 aqui é raio e raio não precisa nem ser o mesmo raio da outra então a somatória dos momentos em torno do ponto O no corpo 3 ela vai ser menos T5R mais T4R T4R igual a zero então daqui a gente tira aqui T5 é igual a T4 que substituindo aqui em cima é igual a T3 sobre 2 T3 era 500 libras então T5 igual a T4 é 250 libras beleza olha que simplesinho e aí no corpo 4 vai dar um pouco mais de trabalho para calcular essas reações só então no corpo 4 repara que moleza olha a distância aqui do centro até a reta base da força T5 está aqui eu que desenhei a força T5 mais para baixo aqui mas ela sempre sai tangente o cabo ele sempre sai tangente da polia então aqui está aqui isso aqui vale R olha a distância do ponto O opa a distância do ponto O para a reta base da força T é o mesmo raio R beleza então se eu chamar esse ponto aqui de ponto O também errei aqui esse ponto aqui é o ponto O então somatória dos momentos em torno de O olha só essas reações aqui não entram nessa somatória de momentos porque elas são colineares com o ponto O eu tenho T5 R positivo menos TR negativo então eu tenho T5 R menos TR igual a zero corto R com R T5 é igual a T que é igual a 250 livres beleza o que mais? agora eu tenho que fazer as somatórias das forças em X e em Y aqui né então somatória das forças em X ela vai ser o que? vai entrar Rx positivo mais T cosseno de 30 igual a zero portanto Rx é igual a menos 250 cosseno de 30 então 250 cosseno de 30 isso aqui dá menos 216,506 opa 216,506 newtons e a somatória das forças em Y tudo isso no corpo 4 eu gosto de deixar assim para não confundir isso aqui também no corpo 4 somatória das forças em Y ela vai ser Ry menos T5 mais T seno de 30 graus né então eu tenho T seno de 30 para cima aqui por isso que está positivo isso aqui igual a zero portanto Ry vai ser T5 que é 250 menos T seno de 30 então 250 menos T que também é 250 seno de 30 isso aqui vai dar 125 newtons 125 125 newtons beleza resolvido então olha só tem algumas coisas interessantes aqui também pessoal o que é de interessante aqui todo mundo está cansado para caramba já né o que é de interessante aqui terminar logo a gente fez uma análise aqui desse sistema de polias que foi uma análise sistemática né a gente aplicou exatamente a mesma coisa que a gente aplicou nesses dois exercícios aqui é muito tempo né galera muito tempo de aula eu vou terminar já eu sei que hoje a gente já viu bastante coisa difícil é a gente fez a mesma coisa que a gente aplicou nesses dois exercícios aqui foram somatórias de forças e somatórias de momentos né aí o que acontece é a única coisa que a gente fez uma análise mais sistêmica né a gente foi fazendo passo a passo aplicando as coisas que a gente conhece e a gente chegou por exemplo no mesmo resultado que todo mundo fala olha quando tem polia móvel você divide o peso por dois né se você analisar o exercício aqui ó o que que tá acontecendo né vamos aumentar aqui pra 200% até ver se eu apago esses rabiscos que eu fiz aqui no desenho pra mostrar um negocinho pra vocês aqui ó o que que a gente fez aqui olha só o que que tá acontecendo aqui a gente já sabe de bater o olho agora que a gente aprendeu essa questão da polia aqui que quando a polia não tem massa e não tem atrito ela não ter massa é mais pra gente não ter que ficar botando a força peso dela mas quando a massa dela é desprezível e quando ela não tem atrito a tração nos cabos que entram e saem da polia vai ser igual né então eu tenho mil libras aqui ó o que que vai acontecer com essas mil libras essas duas forças aqui são iguais então elas vão dividir essas mil libras por dois vai ficar 500 libras aqui 500 aqui veio 500 pra cá o que que vai acontecer aqui vai dividir por dois 250 pra cá 250 pra cá beleza eu tenho 250 aqui olha só e eu tenho uma polia a tração dos cabos que entram e saem da polia é a mesma então se eu tenho 250 libras aqui eu tenho que ter 250 libras aqui também fechou essa tração t aqui vai dar 250 libras a gente já sabe disso né e se você tem essa visão aqui você já pode partir ó tem 250 pra cá 250 pra cá só calcular as reações você já consegue pular na sua análise direto pra essa continha aqui ó sem sem muito mistério lógico que isso tudo de novo ressaltando pra vocês pra gente finalizar aqui quando você não tem atrito na polia quando tem atrito na polia dá bastante trabalho porque você tem que contabilizar esse atrito e esse atrito ele varia com a carga que você tá colocando aqui nos 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 cabos porque essa carga ela vai te dar uma força normal né quanto mais carga mais força normal mais momento de atrito e você tem que contabilizar isso daí então temos que tomar cuidado com isso mas aí depois polias com atrito a gente vai ver mais pra frente por hora pessoal vamos parar por aqui porque a gente já viu bastante coisa e aí na aula que vem a gente vai analisar um sistema de estamento mesmo né ele tem uns ângulos aqui vai dar umas coisas um pouquinho diferentes mas pra gente ir se acostumando com essa análise aí tá tá bom por hoje tá ótimo vamos pegar a presença de vocês deixa eu salvar isso aqui tá bem que aí eu disponibilizo lá pra vocês lá pra vocês no campus tchau 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 tchau